Fala molecada, beleza, beleza, e aí como é que vocês estão? Tudo certo? Primeiro motovlog de 2022. Se você é novo aqui nesse canal, já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Bom, estou tentando ir para o trabalho agora, são 10 para as 8, eu entro às 8 horas, vou precisar dar uma aceleradinha aqui para poder chegar no horário. Bom, e como vocês viram aí nos vídeos anteriores, eu ganhei um capacete aí no sorteio da empresa, eu não estava gravando motovlogs porque eu não tinha adaptado ainda a câmera no outro capacete, eu queria adaptar no capacete novo. Mas eu falei, ah, aqui sabe de uma coisa, não vou adaptar a câmera lá não, vou usar o capacete antigo mesmo. E é isso aí, bom, deixa eu ajeitar essa luva aqui, está escapando aqui no acelerador. E é isso aí, como é que está vocês, hein? Como é que foi o começo do ano? Tudo certo? E esse primeiro mês aí do ano, já conseguiram fazer algum rolê de moto? Ah, me faz esse favor, hein? Deixe aí nos comentários para onde que você foi fazer o rolê. Bom, vou dar uma aceleradinha no vídeo aqui, daqui a pouquinho ali na frente a gente troca uma ideia. Cara, aí cortando pelo bairro sempre tem uns buracos, né, meu? Poxa vida, esse pedacinho aqui também com esse trânsito, enche o saco. Vou te dar uma aceleradinha aqui, num espacinho, aí, os coleguinhas estão ajudando hoje. Ô, cara, desculpa aí. Bom, estou meio desacostumado a falar e gravar aqui, acho que eu estou meio enferrujado. Bom, nós fomos fazer um rolê agora recentemente lá para o Boituva, com o pessoal lá do grupo Duas Rodas Motopasseio. Galera super gente boa, mandar um salve aí para o Edu, para a galera lá do grupo. Todo mundo gente boa, deixa eu fazer um miau aqui, né? Estou atrasado, preciso ir embora. Abre aí, abre aí. Bom, galera super gente boa e foi um passeio super agradável, super legal. Fui junto com a minha esposa, né? Muito bacana, apesar dela ter ido grudada nas minhas costas. Ter ficado bastante cansado ali com as costas cansadas, mas não senti dor no cunho, não senti outras dores aí que a galera normalmente comenta, tá? Não gravei a viagem, né? Até porque é um grupo de outra galera aí, eu não gosto muito de gravar o passeio, assim, tudo, quando é um rolê de outro grupo. Pode gravar quando vou andar com a minha galera, ou quando eu estou andando sozinho. Vai, pio, dá um espaço. E aí acabei não gravando, né? O trajeto, né? E como também não tinha adaptado a câmera no capacete novo, também nem fiz tanta questão de correr pra poder fazer essa adaptação. Bom, vou dar mais uma aceleradinha no vídeo aqui, daqui a pouquinho a gente troca mais uma ideia. Ah, e chegando agora nesse trechinho aqui depois do radar, que é o trechinho que eu mais gosto, dá pra acelerar normalmente. Eu acho que tem bastante carro, dependendo do que eu venho pra esquerda, dependendo do que eu venho pra direita, é uma acelerada que tem muita ondulação aqui, com remendo no asfalto. Depois, normalmente eu acelero aqui pra caramba, deixa eu ver se tá tudo esticadinho. Cheio de caminhão, de carro, de moto, de motor, de carro. Mas se procurar aí no canal, aí tem um vídeo onde eu passo nesse trecho aqui, uns 160, 170, se eu ficando, velocidade máxima, eu não consigo chegar até esse semáforo aqui, nessa reta aqui. Quando tá vazio, né? Quando tá assim, nem dá pra acelerar. Bom, ruim aqui é que nessa parte o corredor fica bem apertado, normalmente tem muito carro aqui, a faixa é muito estreita, e os carros quando vão fazer a curva, ficam bem pertinho do outro. Então é isso aí. Fechado, tá aberto, aceleradinho aqui. Vou pegar aberto. Bom, quase chegando no trampo, já tô aqui no centro de São Bernardo. Esse pedaço aqui, sempre fecha. Esse semáforo demorou uma eternidade. Esse outro aqui me dá uma freadinha. Um radarzinho. Outros, amigas, passei. É, hoje tá meio complicado, viu? Só os tranca-rua, viu? Aí, ó. Tô falando. Caramba, viu? Eu não quero uma faixa e meia, vai entender o outro. Me fecha com dor. Uma loucura. Bom, rapaziada, vou dar uma acelerada no vídeo aqui. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, se você não me deixou até agora, beleza? É nóis. Ah, mas a saída de semáfora tem que gravar, né? Olha que loucura, olha. Nossa, isso aí rasgando. É muito gostoso. Bom, agora sim vou dar uma acelerada aí até o final e curtir o som, né? É nóis. Oh, mas vamos trancar o outro. De- Monta, é só pra que não se abstra a forçada. É nóis. É nóis. É nóis. Ó, mas a saída de live, né, É nóis! É, 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 é... É nóis. É, 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 é. É, 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 é. É!